Música Olha o toque de cabeça! BOOOOOOOL! Rodrigão de novo! Aqui, levanta o perfeito, passou pelo Negrete, nem subiu. O Rodrigão, tenso, abaixou. Inclusive, olha lá. Levanta o toque de cabeça, pinto! Rodrigão! GOOOOOOOL! Sempre preciso, sempre atento, centroavante clássico. Esticou a perna, chapou no fundo, quase que sem goleiro. Levantamento fechado. Será que dá? GOOOOOOOL! Capinense! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! RODRIGÃO! 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 É o nome da emoção! Beijou pessoas! Busca na direita, devolução para o Paulinho. A jogada é boa, vai apientar o primeiro gol. Cruzou para trás, a partida será que dá? Deu! Capinense! Deu! Deu! Do Capinense! Jogada pela direita! O Paulinho veio para a linha de fundo! E o Rodrigão, o matador, o artilheiro! Ele só escorou de chapa, Rodrigão! Rodrigão é o nome da emoção no Amigão! Marcio em movimento e pede a bola, está ali do ladinho, recebeu. Tabelou, chegada é boa, hein? Cruzamento para a área! Olha o toque de cabeça, o Rodrigão! Gol! Do Campinense! Rodrigão! A gente estava falando, Campinense ainda não finalizou com o perigo contra o gol do Vanapus na primeira vez! Rodrigão tocou de cabeça fora do alcance do goleiro do ABC! Rodrigão! Onde o Rodrigão vai dar e bateu! O gol de fora da área! Olha o Gicimar, cruzamento para o Rodrigão! Gol! 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 É dele! Do artilheiro! Rodrigão! Rodrigão! O André Azul aceitou! O Fernando Pires, ele carrega a bola, passou por mais um! Fernando no cruzamento, é para o Gil Cimar, passou para o Rodrigão! Gol! 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 É mais um dele! Está tranquilo! Está apavorado! É o Rodrigão! É o Campinense! Gol! O Branca bateu o ovo! O goleiro sobrou! Para ele! Rodrigão! Gol! Do Campinense! Não lembro o Sobral! Roubou a bola para o Campinense! Chapinha tocou! Olha o Rodrigão! E o Guaduário vai marcar! Será que dá? Gol! Campinense! Gol! Gol! Do Campinense! Rodrigão! Rodrigão! O Grigão! O Grigão é o nome da emoção! Empatos! Aventura! Tem nem bereätes! Contém. Comprar. Col spontaneous neverechessa, Poderdo! Tem unter... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.